Muito prazer, eu sou o Ban e hoje você irá aprender a fazer essa incrível farm de lã. Ela vai tirar muitas lãs por hora, e o melhor, vou te ensinar um truque pra conseguir farmar todas as cores de uma vez só. Acredite, isso vai se poupar muito tempo. E não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum dos meus vídeos. E vamos aprender a melhor farm de lã do Minecraft. Minha mente vai precisar de um bloco de grama, ou se você não tiver, você pode usar fazer ela no chão aqui mesmo. No caso, você vai quebrar um bloco, pula um, quebra um bloco, pula um, quebra o bloco, e aí você vai colocar um observador virado pra lá, ó. A certinha tem que estar virado pro lado de trás. Em cima de cada observador você vai estar colocando um ejetor virado pra frente, aqui assim. E aqui atrás você vai estar colocando um pó de redstone em cada um. Agora você vai estar vendo que em cada ejetor ele vai estar enchendo de tesoura, cada ejetor, então vai bastante ferro. Agora eu vou quebrar esses dois blocos de cá, ó, só pra poder fazer um circuito aqui embaixo. Beleza, quebrei essa área aqui, só pra poder fazer o circuito de coleta. Você vai estar vendo aqui, ó, embaixo desses blocos de grama, onde vai estar ficando as ovelhas, e vai estar quebrando todos eles. Tá quebrando aqui também, ó, fazendo desse jeito aqui pra poder fazer o circuito tudo certinho. Aí aqui eu vou estar colocando dois balos duplos aqui no final. E vou estar vindo puxando um funil daqui de trás, ó, até aqui no último bloco. Aí eu vou estar colocando trilho elétrico, passando aqui em tudo. Agora você vem e coloca um bloco aqui na frente, e eu vou colocar, ó, uma tocha de redstone aqui, que é pra estar ativando todos os trilhos. Agora você vem com o carrinho de menina com funil, coloca aqui em cima desse trilho, e ele vai ficar, ó, andando pra lá e pra cá. Ou seja, qualquer item que estiver em cima desse bloco de cá, ele vai coletar, e vai estar mandando aqui pro baú. Agora você pode estar vindo aqui, ó, e tampando tudo aqui debaixo. A parte que não nos importa é essa aqui do baú, que a gente vai estar vendo aqui pra poder coletar o nosso item. Vem aqui agora nessas três pontos aqui, e sobe com dois blocos de vidro, do jeito que eu tô fazendo, ó, aqui também. Faz isso nos três injetores aqui, ó, e colocando, em cima dos injetores também. Agora você vai por aí, caça uma ovelha, e traz ela pra dentro desse bloco de cá, e você coloca uma ovelha aqui. E, ó, como aqui já funcionou, você viu que ela comeu a grama aqui, e como tem grama aqui em volta, Aliás, é importante demais ter grama aqui em volta, porque senão a grama não vai estar vindo pra esse bloco, e a ovelha não vai estar comendo. As outras, assim que era que elas comerem aqui, o observador que tá embaixo desse bloco, ele vai notar que esse bloco aqui foi alterado, porque a ovelha comeu. Vai estar mandando um sinal de redstone pra essa daqui, que vai mandar pro ejetor, que vai usar alguma dessas tesouras. Chegando em si a lã dessa ovelha, e mandando aqui pra esse bloco aqui embaixo. Já tem três aqui, porque já funcionou com aquela de lá. E agora eu vou mostrar pra vocês como faz pra ter todas as cores. E, cara, é bem simples. Vocês estão vendo aqui que eu tenho três ovelhas, e as três são brancas. Eu posso estar fazendo aqui vários modelos dessa farm aqui, com todas as ovelhas de todas as cores que tem, ó. Desde branco, cinza, preto, azul. E aí é só você vir aqui na ovelha, com corante, clicar nela, que pronto, ela vai estar formando esse tipo de cor. E aí é só você fazer vários modelos dessa farm com cada ovelha de cada cor. E aí, aprendeu? Então beleza. Até mais.